Pimenta, estou aqui na BR-050, olha aqui as rodovias, as obras, tudo legal, mas olha o que que eu descobri. Uma estátua da liberdade, uma coisa nova aqui em Uberlândia, mais um cartão postal da cidade. A estátua da liberdade, ela foi um presente que os franceses deram para os americanos. Tá até ali a data do meu aniversário, 4 de julho, mas aqui em Uberlândia a gente não sabe o que é. Vou falar com o gerente da obra aqui, que ele vai explicar um pouco o que que essa estátua está fazendo aqui. Para que colocaram essa estátua aqui? Boa tarde, a estátua da liberdade, ela na verdade é um presente para Uberlândia, né? É uma cidade que acolheu muito bem a empresa Havan, a empresa que é do sul do Brasil, uma empresa que vende mais de 100 mil itens, ela vende produtos como cama, mesa, banho, decoração, eletro, eletrônico, confecção, enfim, mais de 100 mil itens. E a estátua da liberdade, ela representa a liberdade que o cliente tem de vir na nossa loja, de ter a liberdade em comprar, liberdade de estacionamento, liberdade de escolha, liberdade de pagamento, enfim, tudo que for liberdade nós oferecemos para o cliente. E quanto mede essa estátua? Ela mede 35 metros, da base até a tocha, né? E vai ficar iluminado isso aqui? Como é que vai ser? Vai ser iluminado, isso aqui na verdade vai ficar um cartão postal para Uberlândia, ela vai ser um ponto de referência da cidade, vai ser, eu acho que algo que a cidade nunca viu. Inovador aqui. Inovador, e hoje também estamos oferecendo mais de 250 empregos direto para a cidade, além dos impostos que a gente vai arrecadar, né? Além do cartão postal então vai movimentar a economia da cidade? Com certeza, gerará milhões de impostos para a cidade.